Ereções matinais, a ausência delas, será que realmente é um problema? Isso é o sinal de alguma doença ou não tem nada a ver? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o Guilherme Júnior, sou médico urologista aqui em Goiânia. Trabalho com a uro-oncologia, com a litíase renal, tumores das vias urinárias e a parte de disfunção sexual. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu quero te convidar. Se inscreve aí agora, deixe o seu like, comentário, sugestão, até para a gente poder gravar outros vídeos com a sua dúvida. Olha só, o nosso pênis, ele passa por um processo constante de entrada e saída de sangue. Esse é o processo da ereção normal. O que acontece? O pênis no repouso, ele tem uma pressão parcial de oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio que chega nele é um valor X. Quando nós estamos em ereção, essa quantidade de sangue aumenta muitas vezes, três a cinco vezes mais sangue do que no momento em que está no repouso. Mas qual é a importância disso? Quando você tem uma ereção, primeiro, você está levando nutrientes, levando oxigênio, varrendo os radicais livres, a sujeira, entre aspas, que está localizada ali no seu genital. Isso é um fator de proteção. Isso aumenta a oxigenação do corpo cavernoso e favorece o aparecimento e a manutenção dos vasos com a saúde adequada. Isso tira aquela sujeira, os radicais livres de oxigênio e melhora a oxigenação dos sinusóides que tem dentro do corpo cavernoso. Quando nós não temos a ereção matinal e a ereção noturna, isso é um sinal de alerta. É claro que nem sempre, quando essa ereção desaparece, é um sinal de que alguma doença está aparecendo. Por exemplo, a pessoa está no meio de um processo de luto, perdeu um parente, perdeu uma esposa. Aí ele pode, durante um período, ficar sem ereção matinal. Por quê? Porque ele está tendo uma descarga adrenérgica por conta do processo de perda. Ele está passando por um problema no emprego, aí ele tem uma descarga adrenérgica. Aí ele pode não ter, durante um período, essas ereções matinais e noturnas. Porém, a permanência desse quadro, durante um período prolongado, pode ser um sinal de que existe uma doença que antecede uma disfunção erétil. Então, o que está acontecendo? Quando o homem começa a perder com frequência essa ereção matinal, significa que ou ele está tendo um déficit hormonal, ele não está tendo um sono que repousa, ele não está conseguindo entrar no sono REM. E é no sono REM que nós produzimos a maior parte dos hormônios do nosso corpo. E é importante o cara entrar nesse sono REM para ele produzir testosterona, que auxilia no processo de ereção. E é durante o sono REM que o homem tem as ereções involuntárias noturnas. uma média de 4 a 8 por noite, que você nem percebe que teve. Mas o homem tem. Essas ereções são de proteção. Elas ajudam a vascularizar, ajudam a melhorar o calibre e o comprimento peniano. Ah, ela vai aumentar o pênis? Não, ela não vai aumentar, mas ela vai impedir que haja o desuso. O desuso é quando você não tem a ereção nem para a relação e nem a ereção de proteção. A tendência é que o pênis vai começar a reduzir de tamanho, porque o tecido que envolve o corpo cavernoso é fibroelástico. Ele tem uma quantidade de tecido elástico. E quando você não tem as ereções noturnas, a tendência é que esse tecido elástico vá retraindo. E aí o homem acaba tendo uma diminuição do calibre e do comprimento do pênis por desuso. Então essas ereções são importantes para a manutenção da perfusão e para evitar a lesão por desuso. Quando o homem perde essas ereções, é sinal de que alguma coisa está acontecendo. E aí nós temos que investigar. Passou um período, você saiu do quadro de ansiedade e as ereções não voltaram, você tem que procurar um especialista. Porque aí ele vai avaliar a parte hormonal, vai avaliar a parte circulatória do pênis, ele vai olhar se existe alguma doença metabólica que está contribuindo para aquilo, se existe alguma doença orgânica em cima daquilo, se foi algum trauma que você teve, se está passando por algum problema psicológico que está afetando a qualidade das ereções. Por quê? Porque o quanto antes essas ereções retomarem, melhor vai ficar o seu processo de ereção. As pessoas que realmente têm alguma doença orgânica, um diabetes, por exemplo, quando esse diabetes fica descompensado por uma longa data, a tendência é que ele comece, primeiramente, a perder as ereções matinais. O homem que cai o hormônio, que está com a testosterona baixa, é normal que ele acorde de manhã e ele não perceba mais as ereções matinais. Todo homem com baixa de testosterona vai perder a ereção matinal? Não, nem todo, mas ela é um sinal de alerta. Daí a importância dessas ereções como proteção. Então, se você perdeu essa ereção, tem mais de 30 dias, está sem ereção nenhuma, acorda de manhã, não tem ereção, não percebe as ereções noturnas, é hora de você procurar o urologista para fazer uma avaliação geral, tá bom? Então, a ereção matinal, ela realmente é importante e ela reflete a saúde do homem, ok? Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu quero que você se inscreva aí no canal, deixe o seu like, deixe a sua sugestão. Se você não está tendo ereção matinal, se você está tendo algum amigo que comentou numa rodinha, olha, eu não estou mais acordando com meu pênis ereto, eu não tenho mais ereção noturna, mande esse vídeo para ele, para que ele possa ter uma, abrir os seus olhos e para que ele possa procurar um auxílio adequado para tratar antes que a disfunção erétil se instale, ok?